Olá pessoas encantadas, você que é um ser mágico por natureza, fique ligadinho nesse vídeo até o final, pois o assunto de hoje é magia angelical. Vamos falar muitas coisas legais sobre os anjos, sobre sua origem e como praticar magia com eles. E você vai adorar, vai saber como é fortíssima a energia dos anjos para o nosso bem-estar e de todos que nos cercam. Este é o primeiro livro que eu e Francisco escrevemos juntos, essa edição foi em 2008, infelizmente ela não está mais disponível no formato livro assim. Foram feitas três edições e se esgotaram, mas esse livro ainda está disponível no formato PDF em nosso site que está passando aqui na sua telinha. Bom, então vamos começar a falar sobre a magia dos anjos. Existem muitas controvérsias, as pessoas têm muitos pensamentos erróneos sobre anjos e eu quero sanar algumas dessas dúvidas aqui nesse vídeo e ensinar algumas coisas sobre anjos e como entrar em contato com eles, especialmente com seu sagrado anjo guardião. É muito importante e é uma experiência única. Mas antes de dar continuidade nesse tema, é preciso esclarecer três pontos importantes. Primeiro, o que é magia? O que é ocultismo? E o que é um anjo? Magia é uma arte. Magia é a capacidade de canalizar energia e direcionar para que você realize os seus desejos. Não é nenhum milagre, não depende do seu merecimento. Ocultismo é uma ciência. É uma ciência que estuda as forças ocultas, que estuda esse lado invisível que a gente não enxerga, mas atua muito profundamente na nossa vida. São coisas que dificilmente são provadas pela ciência profana, mas não tem nada a ver. Porque essa ciência estuda o lado invisível, estuda o plano astral, espiritual e não o plano físico. É por isso que é difícil provar e comprovar as coisas aqui no nosso plano. É porque não faz parte desse plano. Mas mesmo assim, interfere muito na nossa vida. Até mesmo muitas doenças que se manifestam na nossa vida, vêm de lá para cá, do plano astral, daquela coisa psicossomática que foi se manifestando no astral para depois se materializar aqui na nossa vida física. Então é muito importante ter consciência disso. E por fim, o que é um anjo? Você já deve ter ouvido muitas coisas sobre anjos, mas um anjo é exatamente o que eu vou dizer agora. Ele é uma manifestação pura do poder divino. Ele deriva dos 72 nomes de Deus. Cada um desses 72 nomes de Deus está relacionado com uma virtude de Deus. Então é por isso que você vê que a maioria dos nomes dos anjos termina com El. El, na verdade. Na língua hebraica significa Deus. Por exemplo, Rafael. Rafa, El. Deus que cura. Então, Rafa é cura. El é Deus. Mikael é o Deus que protege. Gabriel é o Deus que traz a anunciação, que anuncia. É o Deus também da justiça. E cada um dos 72 anjos está relacionado com uma dessas virtudes de Deus. É por isso que dizem que os anjos não têm livre-arbítrio. Eles não têm livre-arbítrio porque eles são um tipo de emanação, um tipo de energia puríssima que é somente aquilo. E quando você consegue canalizar essa energia, quando você consegue entrar nessa esfera e trazer para a sua vida, você vai trazer aquela energia puríssima, sem nenhum risco. Por exemplo, às vezes você pode trabalhar com outro tipo de entidade, e a entidade, por algum motivo, se sentir ofendida e se voltar contra você. Isso é uma coisa comum. Você já deve ter ouvido isso muitas e muitas vezes. Ou se você ficar devendo alguma coisa para alguma entidade. Enfim, mil e uma coisas. Com os anjos, isso nunca irá acontecer porque ele é fonte pura daquele tipo de energia. Se você se conecta com o Deus da cura, Rafael, por exemplo, você só vai poder canalizar cura, saúde, regeneração, tudo que está ligado com energia de vida. Rafael não vai nunca se voltar contra você e causar a sua morte, por exemplo. Isso não existe. O que pode acontecer quando você está trabalhando com um anjo, é você perder a conexão com ele. Você baixar a sua vibração e perder aquela conexão. Mas assim que você elevar novamente a sua vibração, se concentrar bem e canalizar novamente, você vai conseguir continuar recebendo aquele tipo de energia. No início do nosso livro aqui, a primeira coisa que eu fiz questão de deixar bem claro aqui para vocês é que os anjos não têm nenhum tipo de preconceito. Eles não castigam. E não há nenhum problema se, por exemplo, você não tem outra vela na sua casa, apenas uma que você acendeu no dia que faltou a luz. Mas você quer acender aquela vela e se conectar com o anjo naquele momento? Não tem nenhum problema. Você pode fazer isso sem nenhum receio, porque o anjo não irá se ofender com você. Os anjos são uma fonte de energia que está sempre jorrando. Não são eles que vêm até você. É você que deve se elevar até eles e beber dessa fonte. Há muitas pessoas que dizem que não conseguem se conectar com os anjos, que os anjos não aparecem para elas, porque são seres muito elevados e dificilmente aparecerão para as pessoas. Isso não é verdade. A gente vê até mesmo nos livros sagrados que os anjos aparecem com frequência para as pessoas. A dificuldade que as pessoas encontram é entrar em vibração com esses seres. Então é muito mais fácil para uma pessoa que está aqui num mundo carregado como o nosso, cheio de energias nefastas, se conectar com os seres trevosos. E é por isso que as pessoas recebem tantos ataques astrais e tantas energias negativas influenciando em suas vidas. E é por isso também que devemos nos cuidar dia a dia e principalmente nos conectar com os anjos para ter um equilíbrio, para que eles combatam essas energias negativas que estamos atraindo constantemente para a nossa vida. E quando não somos nós que estamos atraindo, são as outras pessoas que estão nos enviando, que estão nos desejando, que estão mandando demandas contra a gente. O tempo todo é isso. Aqui o nosso plano é muito carregado. Por isso que a gente tem que se espiritualizar. Por isso que a gente tem que trabalhar com a luz. Não vem com essa história de ter que trabalhar com trevas e luz para equilibrar, porque vai desequilibrar, porque trevas já tem demais aqui. A gente não precisa mais. O que é um anjo, enfim? Por volta do século 200 a.C., os sabinos hebreus começaram a traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E essa tradução ficou conhecida como septuagésima, o qual, por sua vez, foi traduzido para o latim e essa tradução ficou conhecida como avulgata. Depois da avulgata, a partir daí, começaram a traduzir o Velho Testamento em diversos idiomas. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, essa era a linguagem mais comum naquela época. No entanto, em hebraico, os anjos eram chamados de Malak. Malak quer dizer mensageiro. Mas em grego, existem duas palavras que podem corresponder a Malak. A primeira palavra era Ângelus, que poderia significar um mensageiro comum, não necessariamente divino ou angelical. E a segunda palavra, Daimon, que poderia significar um mensageiro divino ou demoníaco, não importa. É um mensageiro espiritual, que poderia influenciar tanto para o bem, quanto para o mal. O próprio filósofo Sócrates considerava que ele tinha um grande Daimon como protetor espiritual. É óbvio que ele não está falando de um demônio, e sim de um mensageiro dos deuses, um espírito bondoso. Mais tarde, na língua grega, isso foi diferenciado da seguinte forma, Agathos de bom e Kakos de mal em grego. Então, Agathos daimon é um bom espírito, Kakos daimon é um mau espírito. No entanto, para evitar essa controvérsia na Bíblia e que as pessoas entendessem mal a tradução, resolveram traduzir apenas como Ângelus. E Ângelus passou a ser referência de um espírito bondoso, angelical, divino, somente bom, para não ter confusão. E depois de Ângelus, teve as derivações que a gente conhece hoje. Anjo na nossa língua, Angel em espanhol, ou Angel em inglês, enfim, vocês já sabem. E com o passar do tempo, então, a derivação da palavra daimon, ou demônios, virou, então, uma designação de espíritos malignos. Na versão grega do Novo Testamento, também encontramos a palavra exôcia para designar anjos. Essa palavra, às vezes, é traduzida como poderes, outra vez como virtudes, e são utilizadas também para definir alguns coros angelicais. O apóstolo Paulo, por exemplo, sempre usava essa palavra para se referir aos anjos. O estudo dos anjos é conhecido como angeologia. E, ao contrário do que muitos pensam, a sua origem não está nem no judaísmo e nem no cristianismo. Os anjos são seres muito mais antigos e estão presentes em muitas culturas. A crença aos anjos remonta de tempo muito mais antigo, desde a Babilônia, dos povos sumérios. Eles já se referiam a seres alados que desciam do céu e muitas vezes vestidos como guerreiros para defender as pessoas das coisas ruins, dos maus espíritos. E também para trazer mensagens. Os anjos sempre foram vistos como mensageiros dos deuses. E só abrindo um parêntese aqui para fazer um pequeno comentário, que este ano ele é regido por Hermes, Mercúrio, podemos considerar que o deus Hermes é um anjo, pois ele justamente é o regente do planeta Mercúrio, que é de onde provém os 72 anjos cabalísticos. E, além disso, ele é o mensageiro dos deuses. Então, a gente entende que, nesta mitologia, apesar dos pagãos verem de outra forma, Deus mensageiro mensageiro dos deuses é a mesma coisa do que um anjo. É apenas outro modo de dizer a mesma coisa, já que os anjos são parte de deus também, são deuses também, como eu expliquei logo no início desse vídeo. No mesmo local onde os babilônios viviam, os sumérios, posteriormente, se estabeleceu a civilização caldeia. Essa civilização foi fortemente influenciada pela cultura babilônica, pelas crendices daquele povo. Dessa civilização, então, nasceu o patriarca Abraão, que depois ele influenciou fortemente os judeus e, posteriormente, os cristãos na crença dos anjos. Israel foi separado da Babilônia pelo menos 600 anos antes de Cristo. No entanto, apesar dessa separação, a sua cultura foi fortemente influenciada pela crença dos babilônios, pois era de lá que eles provinham, eles não tinham outro conhecimento. Na verdade, todas as mitologias provém da mitologia da Babilônia, muito antiga, inclusive a Bíblia. Além disso, nós vemos também no paganismo muitas referências aos anjos, como eu já citei, do deus Hermes, também vemos o cupido, que ele é um anjinho, não é verdade? Vemos também os guerreiros de Odin. O que são os guerreiros de Odin ensinam seres que vêm para lutar pelo bem, que são seres vestidos com armaduras e também que possuem asas. Agora eu quero mostrar para vocês os 72 nomes de deus e suas virtudes. E cada um dos 72 anjos cabalísticos é a manifestação deste poder, ou seja, é um nível mais próximo da gente, menos abstrato, mas ele é o condutor daquela energia. Ao observar o quadro que eu vou passar para vocês, além de aprender sobre os anjos, vocês também vão ser purificados, pois esses 72 nomes possuem uma energia muito boa e a tradição judaica escaneia com os olhos esses 72 nomes para purificar a sua esfera astral, para captar boas energias para o seu dia a dia. Então pare um pouquinho o vídeo, fique olhando, porque vale a pena. e lembrando que o hebraico a gente lê da direita para a esquerda, então você deve escanear os nomes de Deus olhando sempre da direita para a esquerda. Todos os 72 anjos são da esfera de Mercúrio, que é o planeta que está mais próximo do Sol e portanto mais iluminado. Cada dia está sobre a regência de um anjo, você já deve ter visto isso, já deve ter procurado pela sua data do nascimento qual é o seu anjo protetor. No entanto, o anjo do dia do seu nascimento não é exatamente o seu sagrado anjo guardião. Além desse anjo regente do dia do nosso nascimento, cada um de nós possui um sagrado anjo guardião. Isso porque cada um de nós possui uma chispa divina e essa chispa é uma emanação do poder criador assim como os anjos são. E essa chispa divina é única e está dentro de você e contigo o tempo todo e ela possui um nome que é o nome do seu sagrado anjo guardião. E é possível você descobrir o nome do seu sagrado anjo guardião de acordo com alguns situais, com algumas meditações. A hierarquia divina está dividida em vários coros angelicais e todos esses coros estão relacionados com os nossos chakras, com os nossos corpos sutis e algum plano de emanação. Isso é muito lindo e muito complexo, mas é magnífico. através desse desenvolvimento da magia angelical juntamente com o cabalá com a geometria sagrada a gente pode alcançar níveis inimagináveis de magia de realização felicidade para a nossa vida de prosperidade de iluminação espiritual alcançar todos os nossos sonhos encontrar a saúde a paz e muita coisa boa para a nossa vida. Então vale muito a pena você se dedicar à magia angelical que é a magia dos anjos uma magia muito elevada que jamais vai trazer nenhum prejuízo para a sua vida e só vai trazer benefícios abrir seus caminhos e muita luz a gente tem muito ainda para falar sobre isso mas se vocês gostaram desse vídeo vocês podem deixar seu joinha aí e falar aqui embaixo de onde você está falando porque eu vou lá nos comentários dar o meu beijo para você de boas vindas e deixar sugestões fazer perguntas sobre anjos e se vocês gostaram coloque aí quero a continuação porque daí eu vou ensinar vocês fazerem rituais vou ensinar vocês a se conectarem vou falar mais sobre os coros angelicais sobre cada um dos anjos a gente já tinha começado a falar sobre os anjos aqui no canal mas a gente não gostou daquele formato de vídeo que a gente estava fazendo então agora eu estou pensando em retomar de uma forma bem diferente bem mais dinâmica e não chata porque eu mesma estava achando chato aquilo gente desculpa a sinceridade mas a gente pode fazer melhor e é por isso que a gente parou mas a gente está pensando em retomar de uma forma para ser mais dinâmica mais legal ter uma compreensão e não ser tão puxado para o lado religioso porque eles estão acima da religião e é por isso que a Alice Terclola escreveu aquele poema tão bonito ao Sagrado Anjo de Guadião que eu vou deixar aqui no final para vocês tá bom? se vocês gostaram curtam, compartilhem se inscrevam no canal e venham fazer parte da Mandade dos Magos pois será um imenso prazer ter mais um bruxinho mais um ser mágico por natureza e uma pessoa encantada entre nós e esse ano vai ter muita coisa pela frente a gente pretende voltar com as iniciações com os cursos presenciais e voltar ativa com tudo vamos só ver como vai ficar essa pandemia esperamos que acabe em breve beijo da bruxa e até a próxima tu que és eu mesmo além de tudo meu sem natureza inominado a teu que quando mais se esfuma fica no crisol tu que és o segredo e o coração do sol tu que és a escondida fonte do universo tu solitário real fogo no bastão imerso sempre abrazando tu que és a sua semente de liberdade e vida amor e luz eternamente tu além da visão e da palavra tu a invoco e assim meu fogo lavra tu a invoco minha vida meu farol tu que és o segredo e o coração do sol e aquele arcano dos arcano santo do qual eu sou veículo e sou manto demonstra teu terrível doce brilho aparece como lê neste teu filho